A 47ª confraternização da iniciativa Ponte a Santurcate contou com a participação de muitas centenas de participantes. São já muitos os amantes de passeios em bicicleta que fazem questão de integrar este convívio organizado pela Junta de Freguesia de Ponte com o apoio do município. Sob o mote Ponte não para, este evento tem como finalidade sensibilizar a população para o uso de um meio de transporte eficiente para o meio ambiente e promover um estilo de vida saudável. Este é mais um gesto que fomenta uma Guimarães mais verde e mais um passo para alcançar o Estatuto de Capital Verde Europeia. Perto das 11 horas começaram a chegar os primeiros participantes que se juntaram junto à Igreja Paroquial e a maioria carregava consigo farnel. Os ciclistas saíram de Ponte às 13 horas em ponto em direção a Santurcate para dar início ao trajeto habitual. O percurso foi animado por um trio elétrico que transportava o presidente da Junta de Ponte, Sérgio Castro Rocha, o presidente do município, Domingos Bragança, e o vereador da Cultura, Paulo Lopes Silva, que no caminho iam cumprimentando os populares que paravam para assistir à passagem das bicicletas. A música que soava do autocarro panorâmico não deixava ninguém indiferente e divertiu todos os que se juntaram a esta festa de diferentes maneiras. Pelo meio dos ciclistas também se vislumbravam alguns animadores com o intuito de arrancar sorrisos e gargalhadas. Depois de duas horas de pedaladas chegaram a Santurcate e foi a altura do piquenique que deu lugar a um descanso merecido antes de começar o caminho de volta. Durante a pausa houve tempo para algumas palavras dos responsáveis do evento, que aproveitaram para agradecer às diversas entidades que apoiaram a iniciativa, nomeadamente à Câmara Municipal de Guimarães e Irmandade e Junta de Santurcate, e também anunciaram os sorteios. A bicicleta mais original teve direito a um prémio da Decathlon de 50 euros. Houve ainda um sorteio de uma bicicleta para os participantes masculinos e femininos até aos 12 anos e outro sorteio de uma bicicleta para os ciclistas em geral. Cumpridos os 30 quilómetros que separam as vilas de Ponte e Santurcate e Dei Volta, os participantes estavam satisfeitos e garantiram que para o ano é para repetir.